Bem-vindo a mais um vídeo, Histórias das Antigas Essa série de vídeos aqui que eu vou relembrando casos do passado Até falaram que eu chamo de Contos do Tesouro Gostei do nome, valeu a dica, mas fica Histórias das Antigas E agora eu tô aqui, ó, em Frankfurt, no meu quarto de hotel Em meio à turnê do Megadeth Quando eu lembro de Frankfurt, Alemanha A gente fez tantos discos aqui e tantas turnês E a gente tinha técnicos alemães Então eu sempre tive alemães à minha volta falando alemão Eu sempre tive uma certa algeriza à língua Porque eu não entendia nada e me dava um desespero Sempre teve alemão à minha volta, assim, ao longo da minha carreira E eu lembro que quando a gente foi gravar o Angels Cry A gente tinha a televisão lá no hotel E a gente só tinha quatro canais E tava tudo em alemão e tava tudo dublado Tipo, não dava pra ver nada na televisão E dava um desespero, né? Ficava três meses, não tinha internet, né? Você é feliz e não sabe, tá? Porque não tinha internet naquela época Você queria, sei lá, falar com alguém no Brasil Família, namorada Você tinha que pegar o teu dinheirinho suado Moedas e jogar no orelhão Você não sabe nem o que que é isso Mas você colocava, caía a ficha E ia caindo rápido Porque tinha que ligar pra Embratel Custava uma grana Ia caindo um monte de ficha Teu dinheiro ia indo E você falava um, dois minutos É, exatamente, né? Não sei aí que fica o dia inteiro no WhatsApp Você não sabe como é que era Ó, então, isso que a Alemanha me traz desses Ah, outra coisa da Alemanha é que você não sabe Não, você não sabe Eu ia no supermercado Eu queria tomar água Eu queria tomar água E os caras só tomam água com gás E eu falava, não é possível E eu ficava procurando no supermercado água sem gás E eu não encontrava Eu comprava, essa aqui parece que não tem Chacoalhava ou parece que não tá saindo bolinha Aí eu levava, abria Psss, saía o gás Aí outra marca Psss, saía Então, não tinha Ninguém me falou que se você quiser Meu amigo, minha amiga Você quer tomar água sem gás na Alemanha Você tem que meter a boca na torneira Lo de Rubiné É isso aí Eu não sabia Ninguém me avisou Então eu fiquei, sabe o que? Tomando ICT Ao longo dos meses Obviamente, meu estômago ficou completamente corroído E eu fiquei enjoado daquele ICT pêssego ICT não é o cantor Era tipo chá Chá gelado Não é o cantor ICT pêssego Fiquei enjoado ICT limão, né Kiko limão Eu curto Eu curto ainda Mas Passei meses tomando só ICT Era um desespero Mas beleza Aí eu aprendi como chamar Meat, colon, sour Own, colon, sour E os caras também misturam Não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui Histórias das antigas Mas os caras Só para você saber Quando você vier na Alemanha Já fica preparado Os caras misturam suco de maçã Que os caras gostam, né De maçã pra caramba Aqui Afrosroda Aquela coisa toda E aí Com água com gás Aí misturam E eles fazem Então o Afrocoller Sei lá como chama Coisa assim Já vai procurando na internet E aí eles falam É bom Depois passa um tempo Você acostuma Você entra no esquema Mas, meu Você quer tomar uma água sem gás Não tem Então tá Isso é o que Minhas memórias da Alemanha Mas o que eu quero falar mesmo É do show da França Que eu fiz agora há pouco No Les Enits Até vou botar o vídeo aqui Se eu não esquecer De colocar aqui o cartãozinho Pra O card, né Pra você Assistir o vídeo que eu fiz Mostrando o Les Enits Agora na turnê do Megadeth Mas a gente tocou em 99 Vai vendo Histórias das antigas Em 99 A gente tocou no Les Enits Na turnê do Fireworks Foi o terceiro álbum do Angra E Fireworks Foi o nome que o Ricardo Confessori deu Pro álbum E tinha um cara Cuspindo fogo, né Tipo Sei lá como cuspindo fogo Mas tipo Cuspindo fogo assim E Então Essa é a história que eu quero contar aqui Do Les Enits Que foi o show principal Que o Angra fez na Europa Assim A gente estava crescendo Como banda e tal Um show que teve O Stratovarius abrindo Teve o Bruce Dickson Voou com seu avião particular E veio pra De Londres Pra Paris Pra participar do show E cantar duas músicas com a gente E tal O lugar enorme Tudo bem que agora eu fui lá Não pareceu tão grande Quanto Tava na minha imaginação Mas era tipo 7, 8 mil pessoas Esse show Do Les Enits Que era o show da turnê Do Fireworks E aí O Fireworks Pelo fato de ter Esse lance do Fireworks Na capa, né O cara cuspindo fogo O cara da gravadora Quando a gente foi fazer Uma capa de uma revista Teve a grande ideia De chamar um cuspidor de fogo De verdade Pra participar Da sessão de fotos Então estava eu E o André Matos ali Fazendo cara de mal Cara de heavy metal Que tem que fazer e tal E tinha um cara Só que o francês Porque falo da Europa Para os caras tudo igual, né O cara chamou um negão Um negão dos dois Tipo o NBA O cara gigante De dois metros de altura Forte pra caramba E o cara meteu uma tanguinha De leopardo Tipo o cara sai Das savanas africanas Tipo não tinha nada a ver Mas, né Tudo bem Pro francês Estava tudo ali, né Não era Europa E aí Um negão ali Com tanguinha Cuspindo fogo Do nosso lado, meu E a gente fazendo cara de mal Mas na realidade A gente estava fazendo cara de assustado Porque a gente Estava com medo Do negócio pegar fogo Queimar os cabelos Porque o Michael Jackson Tinha queimado o cabelo dele A gente estava mais com medo Do ficar quente O negócio Bom, beleza E a gente fez essa foto aí E aí teve a ideia De fazer isso na Na entrada do show Né E aí Chamou Três caras Três negão gigante Negões Gigantes De tanguinha também De leopardo E pra fazer Uma misancene ali No começo do show Pra dar a introdução do show Legal pra caramba A ideia A gente topou Beleza Só que a gente não sabia O que viria depois Mas antes de te contar O que viria depois Se eu assino o canal Que você não assinou ainda Porque você está fazendo isso comigo Por favor Deixa seu comentário Né E Ah, outra coisa Não quero desviar do assunto Vou contar o que aconteceu Porque também me falaram Que eu sou igual Costinha Costinha O cara Tipo Eu acho que é até Um elogio pra mim Porque o Costinha era gênio Então, beleza Mas o Costinha Você conheceu O Costinha Quando eu era pequeno Ele tinha vinil Isso mesmo Vinil Ok Que é igual a agulha Pra você ouvir piada Porque na televisão O cara não podia mandar as piadas Pra valer E aí ele lançava Vinil com piada Falando palavrão Piada suja Aquelas que não dá pra contar Né Perto da mãe Da avó Né Então Aí tinha um vinil Eu não tinha Porque eu era pequeno Mas eu lembro que isso existia Eu cheguei a ouvir um pouco Mas não podia Não pode tocar na frente das crianças O vinil do Costinha E tal, né Mas beleza É Vai vendo como que era o passado Tô falando Bom Você é feliz e não sabe Voltando Ah, outra coisa Outra coisa Você tá falando O que eu ia falar Costinha não é do Costinha Que eu quero falar Eu quero falar Que o cara Que também teve essa ideia Do Olivier Garnier Do francês Pra fazer essa foto Com o cara cuspindo fogo Também teve ideia Nesse show É uma grande ideia Nesse show aí Do Fireworks De dar pra cada pessoa Ele mandou fazer Sei lá Oito mil Que era oito mil pessoas Oito mil isqueiros Escrito Angra Fireworks E aquela velinha lá Que solta o Sparkle Assim, sabe Que fica só ali Soltando aquelas Fazquinhas assim Não sei nem como chama Em português aquilo E aí Pra oito mil pessoas Né Ficaram naquela Hoje em dia O cara fica com o celular Mas era essa ideia Genial a ideia Menos pro bombeiro O pompier Pompier francês Estou louco Oito mil isqueiros Nesse ambiente aqui Vocês querem tacar fogo Então O cara vetou Azedou a ideia Tipo Limou a ideia Depois a gente chegou A fazer isso em Lyon Os pompier lá de Lyon Deviam ser mais gente fina Deixaram a gente fazer isso Tomaram a menor A casa e tal E aí Não teve o lance do isqueiro Mas teve os caras Cuspindo fogo Vai vendo a ideia Aliás Quando você Você tá achando Que era isqueiro O que é isqueiro De repente você não sabe Nem o que é isso Mas naquela época Nos anos 90 Eu era uma Uma voz calada Na multidão Porque eu não fumava Nunca fumei Eu entrava num avião Tava tudo tipo Área de não fumar Era ridículo Área de não fumantes E fumantes Todo mundo fumando Dentro do avião ali Doze horas Dentro cheio de fumaça Entrava num restaurante Você entra no restaurante Hoje Tá aquele ar puro Né Tipo Lindo né Você consegue ver outra pessoa Lá no fundo do restaurante Antes você não via Só de fumaça Entendeu Porque era isso E eu era uma voz calada Na multidão Eu reclamava Mas ninguém tava nem aí Bom Então assim Ter um isqueiro Nego fumando Dentro do ambiente Era uma coisa normal Mas não oito mil pessoas Aí o bombeiro Também ele Vetou o negócio Aliás Você queria abrir Um parênteses Não Colchete Parênteses Vou abrindo aqui A gente fez o show agora No Lezenitz No dia antes ali Em Paris No hotel A gente tava no hotel Na Republic Praça da República A famosa Praça da República E tava os pompiers Os bombeiros ali Acordei com Meu Bomba Achei que tava Tava no Rio de Janeiro Aí tava bomba E tal Os caras soltando Não sei o que E uma barulheira E era a greve dos bombeiros Os caras soltando bomba Aqueles Fumaça vermelha Aquelas coisas E aí Mas tava tudo organizado Porque era greve O Debbie Ellison Lá do Megadeth Baixista American Ela falou Que bagunça Tipo Os caras soltando bomba É perigoso Pode ser Os caras Tão achando Que é ataque terrorista Mas na realidade Era uma manifestação Pacífica Com bomba Mas pacífica Sem briga A polícia Só observando Falei Meu Ellison Isso aqui é o O berço da república Aqui Você mora no Land of the Free Por causa dos caras aqui Então deixa os caras Fazerem greve aí Todo dia Isso aqui é Paris Todo dia tem greve É normal Vai ler o livro de história Mas beleza Então fechando parênteses Aqui e voltando Aí é o seguinte Tô falando muito rápido Nossa é que eu tenho Que ir pro show daqui a pouco Aí Bota na velocidade Normal assim né Agora Uma vez ali só Aí é o seguinte Deve ser porque Eu assisto os vídeos Uma vez e meia No YouTube Aí eu começo a falar Na mesma velocidade Que eu vejo os vídeos Aí eu começo a ficar A dar um pane mental Então aí O que aconteceu Os três negões lá Tipo ali né Da tanguinha de leopardo Os caras Cuspindo O fogo Né E aí Ninguém pensou Que quando o cara Cospe fogo O cara O cara tá cuspindo Querosene Pra todo lado Então aí Ficou o palco inteiro Forrado de Querosene E aí Quando a gente entrou Galanzão ali Pra fazer nosso show Ah não sei o que Tipo Tudo escorregadio O André Usava umas botinhas Além de príncipe Botava umas botinhas O cara Ele não podia se mexer Porque ele ia levar O tombo histórico Ainda bem que não tinha Tanta gente filmando Na época E eu fiquei com medo Aí Medo de escorregar Obviamente pagar o maior mico Então tipo Foi o nosso maior show Na França Foi o nosso maior medo De pagar o maior mico Da história Mas Aí o que você faz Você tem uma equipe alemã E uns caras em francês Como que você fala Que tá escorregadio Aí você espera Escorreguê Tá escorreguê Ó Fica a dica aqui Você quer falar francês Você sempre joga uma palavra Em português E dá uma francesada Se o cara Fizer uma cara estranha Você testa outro Até ele Uma hora ele vai fazer Uma cara que meio que entendeu Porque sempre Você acha a palavra E aí você vai falando francês assim Aí joga um Escorreguê Deslize Não rolou É glisse Glisse Tipo tocar A guitarra Você faz o slide Glisse Glissando Bom Mas não rolou na hora Tipo nervoso E aí começa Os caras a limpar Tipo aquele curling Aquele jogo Ficou os caras Limpando o palco ali E aí deu certo Acho que a segunda música Já estava tudo certo Então assiste o vídeo aí Vou achar o link Então é só botar lá Lezenite 99 Angra Paris Você acha esse vídeo aí Primeira música Você vai ver os caras Cuspindo fogo Você vai ver a primeira música Os caras no chão lá limpando Eu acho meio divertido agora Mas você tinha que estar lá Você tinha que estar lá Porque é realmente Essas coisas que acontecem Uma vez na vida É isso Espero que tenha gostado Dessa história E assina o canal de novo Já falei isso mil vezes Deixe seu comentário Grande abraço Que agora eu tenho que fazer O show hoje aqui Em Frankfurt Abraço Tchau 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 Tchau